Mas pra falar da Vila Mariana, eu vou precisar de um pouquinho mais de calma. Porque não é com uma frase só que eu vou poder falar, porque foi lá que eu nasci. Foi na vila que eu nasci, foi na vila que eu aprendi a ler. Então, isso é só abrindo um parênteses, porque pra falar da Vila Mariana, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Tá? Vamos ouvir o lindo canto de Walter Vangu. Leito, gente! 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 Tchau. 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 Tchau.